Livra-me dos hipócritas, eita palavra forte né, livra-me dos hipócritas e de me tornar um hipócrita, peça isso, reze, peça essa libertação, escreva nos comentários, diga, livra-me dos hipócritas e de me tornar um hipócrita, esta é a primeira palavra de força e coragem da série, livrai-nos do mal, essa série é muito poderosa, muito forte, vai trazer libertação para a tua vida, vamos para a mensagem de hoje, se prepara que vai ser forte viu, já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho e clica nessa mensagem, todas, vamos juntos, livra-me dos hipócritas e de me tornar um hipócrita, espero que você já tenha escrito isso nos comentários, hipócrita, que hipócrita, é aquele que é fingido, hipócrita, é aquele que é falso, é aquele que é dissimulado, o próprio dicionário diz isso, é o fingido, é o falso, é o dissimulado, é aquele que cobra das pessoas, aquilo que ele não faz, e o pior, se sente juiz dos outros, criticando e até condenando as pessoas pelas coisas que elas fizeram e que ele não faz, vocês conhecem gente assim, quem conhece gente assim, coloca nos comentários, diz aí, eu conheço gente desse jeito, talvez até você trouxe na mente, ou pior ainda, talvez você tenha batido no peito e diga assim, eu sou assim, essa palavra é para você hoje, sabe, como é ruim, como é ruim conviver com gente desse jeito, quem convive com gente assim sabe disso, é muito ruim conviver com gente assim, se você é assim, eu vou te dizer, é muito ruim conviver com você, sabe por quê? Porque essas pessoas, ou seja, os hipócritas, eles sugam a nossa energia vital, ou seja, aquela força que nos dá vigor para trabalhar, para fazer as coisas, para criar projetos, planos, eles sugam essa nossa energia vital, e principalmente roubam a nossa alegria, eles deixam a vida cinzenta, sem cores, essas pessoas, elas roubam, às vezes a gente vem animadíssimo, mas quando a gente se encontra com o hipócrita, quando a gente se encontra com o falso, com aquela pessoa que gosta de julgar, com aquele dissimulado, quando a gente se encontra, aquela pessoa, é como se ele tivesse ali, né, um botão que ele clica na gente, quando ele clica, você sai murcho, como se a planta chegasse, a rosa chegasse bonita lá, e a rosa murcha quando chega perto, são pessoas tóxicas, são pessoas negativas, são pessoas que fazem mal, e eu te digo, também tem um outro lado dessa história, por outro lado, nós somos muito tentados, muitas vezes, infelizmente, nós somos até educados, somos educados a julgar, a julgar as pessoas, nós somos muito tentados a julgar as aparências, a dar opinião, sem conhecer a causa, o fato, o problema, como nós estamos cheios, principalmente nas redes sociais hoje, nós estamos cheios de gente, que dá opinião sem saber, tem gente que chega no perfil das pessoas, dá opinião, sem nem conhecer, sem conviver, não sabe nem quem é a pessoa, e ela começa a dar opinião, a falar as coisas, e eu te digo, por isso, peça, peça, diga, livra-me dos hipócritas, peça isso, livra-me de ser hipócrita, porque ser hipócrita, ou conviver com hipócritas, é muito ruim, Mateus 7, versículos de 1 a 5, escuta essa palavra, escuta a palavra, naquele tempo, diz Jesus aos seus discípulos, inclusive o evangelho de hoje, não julgueis, e não sereis julgados, pois vós sereis julgados, com o mesmo julgamento, com o que julgardes, e sereis medidos, com a mesma medida, com o que medirdes, olha que palavra, não julgueis, quando Jesus está falando isso, ele está falando, entenda bem, ele não está falando para a multidão, às vezes você está pensando que Jesus está falando para a multidão, ei multidão, não sejam hipócritas, não, a palavra deixa claro, Jesus disse aos seus discípulos, Jesus falou isso aos seus discípulos, não julgueis, e Jesus faz essa exortação muito clara aos seus discípulos, e ele ainda deixa claro qual é o salário, porque eu vou te dizer, esse é o princípio da semeadura e da colheita, você precisa entender que esse princípio vai sempre acontecer na sua vida, independente da situação que você está, esse princípio vai sempre acontecer, é bem simples, às vezes você está criticando, está lá todo mundo assistindo um filme, o colega estudando, 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 está todo mundo indo passear, e se divertir, e está lá o colega estudando, 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 lá na frente, quando o colega está lá, está prosperando, aí você disse, fulano teve sorte demais, eita que sorte, está vendo, não é sorte amado, isso aqui é um princípio, da semeadura e da colheita, você vai colher aquilo que você planta, isso aqui é muito simples, Jesus explica, quem planta julgamento, e isso aqui é muito forte, quem planta julgamento, já tem um salário certo, que salário é esse? É, será julgado, com a mesma medida, isso daqui é muito forte, atenção, será julgado, com o salário de quem julga, as pessoas, é ser julgado, com a mesma medida, aí você diz, ah, mas tudo bem, porque às vezes você não percebe, mas eu vou clarear agora para a sua mente, como é que as pessoas costumam julgar? De formas muito simples, as pessoas julgam pela aparência, às vezes as pessoas veem uma foto, da pessoa, eu já vi isso nas redes sociais, as pessoas tiram a foto, e o povo começa a criticar, você não sabe o contexto, você não sabe o que está acontecendo, e tem gente que critica a foto que a pessoa colocou, ou seja, você podia ir lá, passar, ver a foto, e não dizer nada, mas as pessoas vão lá e deixam o seu comentário, e isso que eu estou falando, nas redes sociais, imagino fisicamente, então entenda bem, as pessoas costumam julgar pela aparência, a roupa da pessoa, tá, e começa a falar, olha que extravagante, olha que fineza, não depende da roupa que a pessoa usa, ah, se se veste simples demais, ave maria, só quer ser simples demais, isso é só a aparência, só para dizer que é simples, mas se você se arruma muito, esse fulano só quer ser a pessoa mais importante do mundo, que anda, é assim, vocês conhecem pessoas assim, ou infelizmente são assim, a gente julga muito pelas aparências, e não importa, se está mal vestido ou bem vestido, vão julgar, outra forma que as pessoas julgam, ouvi dizer, não, eu ouvi dizer, que fulano é assim assim, ah, eu ouvi dizer, que ele teve problema disso e disso, ah, eu ouvi dizer, as pessoas julgam, por aparência, julgam por ouvir dizer, as pessoas julgam, pior ainda, parece que é, não, parece que é, aí quando você diz, mas por que parece, porque todo mundo diz, as pessoas são julgadas, e gostam de julgar, por isso, todo mundo diz, está todo mundo dizendo que fulana, está todo mundo dizendo que cicrana, aí você pergunta, você viu, e a pessoa, não, eu não vi, mas eu tenho quase certeza, quem já ouviu, já disse essa frase, eu não vi, mas eu tenho quase certeza, eu me pergunto, é assim que você quer ser julgado, Jesus deixa claro, se você julgar, tem um salário, não julgueis, e não sereis julgados, pois, vós sereis julgados, com o mesmo julgamento, com o que julgastes, e sereis medidos, com a mesma medida, que medides, eita que forte, ou seja, meu irmão, se você não gosta, dessa forma, de ser julgado, por aparência, por ouvir dizer, parece que é, todo mundo diz, eu não vi, mas tenho quase certeza, ei, é assim que você quer julgado, ser julgado, tem certeza, escute a exortação de Jesus, é simples assim, não julgueis, eu vou colocar em outra palavra, Jesus está dizendo assim, para quem não entendeu ainda, Jesus está dizendo aqui, pare de cuidar, da vida alheia, pare de viver, olhando a vida alheia, Jesus está dizendo isso, vá cuidar da sua vida, toma jeito, é o que Jesus está dizendo para ti, ei, vá cuidar da sua vida, pare de ficar cuidando, da vida alheia, olha o versículo 3, o que é que diz, porque observas, o cisco, no olho do teu irmão, e não prestas atenção, a trave que está, no teu próprio olho, ou como podes dizer, a teu irmão, deixa-me tirar o cisco, do teu olho, quando tu mesmo, tens uma trave, no teu, hipócrita, tira a primeira trave, do teu próprio olho, e então enxergarás bem, para tirar o cisco, do olho, do teu irmão, palavra da salvação, glória a vós Senhor, na verdade, Jesus ainda é mais enfático, se você achou, que ele tinha sido enfático, dizendo aquilo, não, não, Jesus é mais enfático, ele enfatiza agora, ele chama de hipócrita, você achou que, era muito, Jesus está dizendo só assim, ei, para de cuidar da vida alheia, vai cuidar da sua vida, não, Jesus diz assim, hipócrita, eita, é Jesus que fala, não sou eu que estou dizendo, sabe, ele chama de falso, vamos trazer outras palavras, dissimulado, ele está dizendo para você, ei, fingido, falso, dissimulado, sou eu que estou dizendo, é Jesus que fala, para mim, para você, isso daqui é forte, e talvez hoje esteja tocando nosso coração, e eu te digo uma coisa importante, quem está muito ocupado, olhando a vida alheia, é porque não está cuidando bem da sua própria vida, todo mundo, que vive ocupado, perceba, todo fofoqueiro, falador, pessoas que ficam julgando, perceba uma característica comum, nos fofoqueiros, são pessoas que a sua vida está de mal a pior, perceba, porque ele não está cuidando da vida dele, não dá, ele está cuidando da vida dos outros, perceba que todas as pessoas prósperas, se você já encontrou, conhece, se você convive com uma pessoa próspera, você vai perceber, que elas não falam de pessoas, mas elas falam de si próprios, de projetos, de planos, de coisas para frente, de avanço, elas estão sempre conversando, sobre realizações, pessoas prósperas são assim, estão sempre projetando, eu estou pensando em fazer isso, estou pensando em fazer aquilo, eu estou já, o contrário também é verdade, perceba uma coisa que eu vou te dizer agora, e vai abrir sua mente, perceba, que pessoas que estão com a vida, de mal a pior, exemplo simples, gente que não tem intimidade nenhuma com Deus, gente que não tem intimidade nenhuma com Deus, gente que está, não tem intimidade nenhuma com Deus, aí fala, fulano só vai à igreja, fulano vai à igreja para namorar, fulano está indo para a igreja, ou seja, ele não tem intimidade nenhuma com Deus, e está falando e criticando o povo que vai à igreja, por isso que eu não vou à igreja, porque está vendo, eu não vou por causa disso, não, você não vai, porque você não vai, você não tem vida espiritual, você não tem intimidade, não é porque fulano fez isso de errado, ou fez isso de certo, mas, gosta tanto de falar da vida ali, fulano fez uma pessoa da igreja cometer uma coisa errada, e você diz, por isso que eu não vou à igreja, não, você não vai à igreja por isso não, você já não ia, independente do que a pessoa fizesse, perceba como é isso, ela faz isso, o que mais? é simples, perceba uma coisa, a pessoa está de casa, o casamento dela está quase acabando, e ela está falando para a vizinha desse jeito, está sabendo, o marido de fulana está traindo ela, mas e o teu? E o teu casamento? Isso é a característica de quem está com a vida de mal, ou pior, ou seja, não tem intimidade com Deus, e fala do povo que vai à igreja, ele está com o casamento quase acabando, e está falando do marido da outra que está traindo, está devendo a Deus e o mundo, e está falando, tu soube que fulana aí comprou essa casa, mas não tem dinheiro para pagar não, é toda parcelada, impressionante, está devendo a Deus e o mundo, está tomando um monte de remédio, tomando um monte de remédio, aí está falando para o outro, está sabendo que fulana está com depressão, está tomando remédio controlado, minha irmã, meu irmão, vive falando dos outros, o que Jesus diz? hipócrita, tira primeiro a trave do teu próprio olho, e então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão, simples assim, finalizo aqui, Jesus está dizendo, vai cuidar da sua vida, Jesus está dizendo, vai rezar meu filho, vai rezar minha filha, Jesus está dizendo, vai cuidar do teu casamento, ei, vai cuidar do teu casamento, Jesus está dizendo, vai trabalhar para pagar tuas contas, vai cuidar da tua saúde, ao invés de falar da saúde do outro, sabe, isso aqui é muito forte, quando você consegue risco, Jesus está dizendo assim mais, olha aqui, tira a primeira trave do teu próprio olho, então enxergarás bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão, depois que Jesus manda você, cuidar do seu casamento, e pagar as suas contas, cuidar da tua saúde, e cuidar da sua vida, Jesus está dizendo, agora, quando você conseguir fazer tudo isso aí, aí sim, você pode enxergar bem, para tirar o cisco do olho do teu irmão, só quando você terminar de cuidar toda a sua vida, que você vai poder ajudar o outro a tirar o cisco, só que depois de tudo isso, depois de tirar a trave, que ele fala, depois de tirar a trave do teu próprio olho, será, talvez nem tenha cisco no olho do irmão, talvez era o cisco do teu próprio olho, que você não queria ver, talvez era a trave do teu próprio olho, que tu não queria ver, e estava vendo como um reflexo, um cisco do olho do irmão, por isso hoje, diga, livrai-me dos hipócritas, e peça para si, livra-me de ser hipócrita, ei amado, amado, essa palavra é muito forte, essa palavra, não é só para nos, você entendeu desde o começo, não é só para te livrar, mas é para você olhar para a sua vida, e perceber se você está cuidando dela ou não, Jesus deixa claro, não julgue, ou seja, pare de gastar tempo com a vida dos outros, e comece a gastar tempo cuidando da sua vida, depois você vai poder transbordar, tem muita gente querendo salvar o mundo, salva primeiro a você, sua casa, sua família, depois você vai salvar o mundo, sabe, com o teu testemunho, e eu quero fazer uma oração agora de libertação, eu quero libertar, fazer uma oração de libertação, pedindo a libertação da nossa hipocrisia, e que o Senhor nos livre dos efeitos dos hipócritas que estão ao nosso redor, vamos rezar juntos, antes deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho, e clica nessa mensagem em todas, faz isso agora, que é muito importante, tá bom, vamos rezar juntos, Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero te pedir nesse dia, por todos os teus filhos e filhas, que estão aqui comigo nessa unidade de oração, nós queremos pedir Senhor, libertação, libertação interior, liberta-nos Senhor de todo julgamento, sim Senhor, de julgar as pessoas, de olhar as aparências, de ficar julgando, de ficar ouvindo histórias, ouvir dizer, parece que é, liberta-me Senhor, de todo desejo de julgar, de falar as pessoas, de fofocar, de criticar, de comentar sobre, tira Senhor de mim, esse foco nos outros, e dá-me um olhar para mim mesmo, para que eu possa retirar a trava do meu olho, para que eu possa Senhor ser renovado, para que eu possa prosperar, para que eu possa crescer, nas sete áreas da minha vida, espiritualmente, na minha família, na minha profissão, nas minhas finanças, no meu emocional, no meu físico, no meu afetivo, em todas as áreas do meu ser, na minha graça de crescer, de avançar Senhor, para que eu possa dar muitos frutos, e eu te peço Senhor, nesse dia poderosamente, livra-me dos hipócritas, dos falsos, sim, dos dissimulados, dos fingidos, livra-me Senhor, de pessoas que me circundam, dessa forma, muitas vezes, tentando puxar o meu tapete, tentando me derrubar, trazendo negativismo, tristeza, trazendo paralisia, roubando a minha energia vital, e a minha alegria, de ver e viver as coisas, e que o Senhor nos abençoe, nos guarde, poderosamente, nesse dia, pela intercessão, de São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém. Compartilhe esse vídeo agora, com seus amigos, 30 pessoas, no seu WhatsApp, você vai compartilhar, com 30 amigos seus, eu tenho certeza, especialmente, manda para os fofoqueiros, para os invejosos, manda para os hipócritas, que você conhece, compartilha esse vídeo, eu tenho certeza, que vai começar essa semana, abençoando, impactando muitas pessoas, faz isso agora, meio dia, eu estarei de volta, aqui para rezarmos juntos, o poderosíssimo texto, São Miguel Arcanjo contra os malos, eu espero você, vem rezar comigo, meio dia, nós estamos juntos, que Deus te abençoe, te guarde nesse dia, força e coragem.